Tô gravando vários vídeos aí que a galera tem me pedido muito pra mim dar dicas sobre Black Friday de bons smartphones e que estão com preços bem legais E eu tô vendo uma already Friday da Americanas, inclusive vou até deixar o link aqui na descrição pra quem quiser poder acessar e dar uma conferida Eles estão com desconto do smartphone Samsung Galaxy 1A01 e esse smartphone ele é bem legal pra quem não quer gastar muito Mas quer ter um smartphone moderno, né, bonitinho e que vai fazer as tarefas básicas, tá bom pessoal? Ele é um smartphone pras tarefas básicas, por quê? Ele tem 32GB de armazenamento, isso daqui pra quem usa muito acaba sendo pouca coisa Pra quem precisa baixar muita coisa, sabe? Com 32GB você vai ter que excluir e instalar bastante coisa Se você for utilizar muitas coisas, agora se você tiver um uso mais simples, 32GB tá bem tranquilo Ele tem 2GB de RAM, isso aqui não é nada sensacional, mas você já consegue navegar na internet, já consegue abrir os aplicativos Sem tanta demora, sabe? Mas como eu falei, é um smartphone pra uso básico, tá? Ele tem tela infinita, eu gosto muito da tela da Samsung, a Samsung é uma das melhores fabricantes de tela do mundo Duas câmeras, faz boas fotos, tanto na parte traseira como na parte frontal Eu já trouxe vídeo aqui desse smartphone aqui no canal, pra vocês poderem conhecer Ele é bonitinho, tá vendo? Eu gosto bastante do aspecto dele de designer, ó Ele é fininho, é bem bonitinho Ele também tem boa bateria, 3000 mAh Como ele é um smartphone de entrada, 3000 mAh dura muito tempo, sabe? Então você não precisa se preocupar tanto com bateria, ó lá, 3000 mAh, tá vendo? Ele é dual chip, então você consegue colocar dois chips de operadora E ele tá a 799, tá um preço muito bom Principalmente agora que o dólar tá lá nas alturas, galera Isso daqui é promoção muito boa, tá vendo? Da Red Friday e da Americanas Se tiver mais do que um link aqui na descrição, é porque eu pesquisei em algum outro lugar Eu posso ter encontrado mais barato também E aí eu deixo de referência o link aqui na descrição, tá bom? Mas dá uma conferida, porque é um smartphone que eu vejo que vale muito a pena Pra quem quer presentear alguém Ou pra você que não utiliza muito o smartphone Mas quer um smartphone pra ver vídeo no YouTube Pra utilizar o WhatsApp, Instagram Mexer no Facebook E não quer gastar muito Quer ter um smartphone simples, mas interessante Sem gastar muito Galera, o Galaxy A01 é sensacional da Samsung E ele é um aparelho muito bom Também tem um flash aqui, tá vendo? É um aparelho bem legal, eu já trouxe ele aqui no canal Mais informações sobre ele E assim, eu curto bastante Então eu tô trazendo esses vídeos aqui no canal Pra vocês poderem acompanhar aí Com certeza os descontos que estarão na Black Friday Mas esse preço aqui já tá muito bom Eu acredito que não vai baixar mais Porque já está em promoção, galera Achei muito bom E o legal é que tem desconto também se você comprar à vista Tem 5% de desconto aqui na Americanas Tá bom? Então é isso Deixem o like de vocês O link tá aí na descrição Pra quem quiser dar uma conferida lá Se você já possui aí o Galaxy A01 Deixa aqui nos comentários também Vai ser legal aí que vocês vão poder ajudar outras pessoas Mas é um celular muito legal Tem avaliações bem positivas E por isso eu quis trazer esse vídeo dele aqui no canal Pra vocês conhecerem mais Gente, obrigado e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!